E a gente vai falar vagina, 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 mas o que a gente quer dizer é a vulva, que é o órgão genital pernino externo, que é o que? Os pequenos lados, os grandes lados e o que pode, certo? Quando a gente fala da vulva, muitas mulheres têm uma certa timidez com pequenos lados, porque esse nome está muito por fora. Às vezes, na grande maioria das vezes, os pequenos lados não são tão pequenos assim, eles são maiores do que os grandes lados. E você tem vergonha da sua intimidade, porque os pequenos lados são maiores do que os grandes lados. Primeiro buraquinho que nós temos é o éter, que vai dar lá na bexiga. Depois nós temos a vagina, que vai dar no útero e o ânus, que vai dar no ré. Então, a vagina é esse canal que a gente tem aqui dentro. O que é homólogo ao pênis é a vulva. A vagina e o útero são órgãos exclusivos do sexo feminino. O homem, quando ele faz a cirurgia de mudança, vai virar a mulher, eles fazem o canal vaginal. Então, nós temos a vulva, que é o que é lá fora, certo? Certo. A vagina, que é o canal. Certo. Depois o clitóris. Depois o clitóris. Depois o clitóris.